A Vila de Ponte do Lima A Rosácea é uma cópia recente da de São Francisco do Porto, mas o portal parece ser românico. A Igreja da Misericórdia data do século XVI. A nota mais saliente dá-lhe o retábulo que encima o portal. Também é românica e também sofreu mutilações e alterações a Igreja de Arcozelo. A Cachurrada do Beiral vem da primitiva. A Capela de São Miguel, o Anjo, data do começo da monarquia e é monumento único no país. A Igreja de Santo António da Torre Velha, que lhe fica vizinha, foi construída no século XVII. No campo do Arnavo, famoso pelas corridas e cavalhadas, ergue-se um muito elegante cruzeiro. Mas o maior encanto da vila é o rio Incomparável e sobre a areia doiro a espreguiçar-se o Lima. Desde os recuados tempos da fundação da nacionalidade, que Ponto do Lima ganhou fama de uma das mais belas terras portuguesas. Debruçada à beira das remansosas águas do rio que lhe deu o nome, a vila possui uma longa e brilhante história que se confunde através dos séculos com a própria história pátria. Desse passado restam ainda preciosos testemunhos, como a Igreja Matriz, com a rosácea do frontal cópia da de São Francisco do Porto e a sua torre elevada. Monumentos e obras de arte que honram e orgulham os filhos da terra, a par de figuras ilustres que ali tiveram seu berço. Gente nobre e dignitários da Igreja, destemidos homens de armas e poetas. António Feijó nasceu em Ponto do Lima e lá tem um busto a perpetuar de memória. Avultam os templos de Santo António dos Capuchos, da Misericórdia, da Nossa Senhora da Guia, da Ordem Terceira de São Francisco, do Anjo da Guarda, todos a darem nota da religiosidade dos minhotos. E a vida decorre tranquila e feliz, dividida entre a agricultura e a pesca. Quinzenalmente, efetuam-se em Ponto do Lima importantes feiras que dão lugar a vultosas transações, principalmente de gado. Mas também lá se podem encontrar os mais diferentes artigos, desde os utensílios domésticos, ao vestuário e aos produtos agrícolas. Constituiu significativa manifestação de pesar o funeral do general Norton de Matos, cuja obra de colonialista bem se patenteia na província de Angola, de que foi alto comissário e um dos primeiros a julgá-la pelo seu justo valor. Os ministros da Defesa e do Ultramar fizeram-se representar no préstito fúnebre que atravessou as ruas de Ponto do Lima entre densa e respeitosa multidão. O corpo do general Norton de Matos ficou depositado no jazigo de sua família, no cemitério da terra que o viu nascer. Em pitorescos recantos da nossa terra, humildes e ignorados, sem outra glória ou ambição que a de trabalharem a seu gosto, artistas e artistas de mérito produzem sem descanso obras que bem merecem divulgação. Em tiaros muito primitivos, as decedeiras de Vilarinho nos arredores da Lousã fabricam tapetes, mantas e colchas de vistosos desenhos e garridas cores. E em Ponto de Lima, um desses artistas dedica as horas vagas à escultura, talhando no granito, em golpes firmes, sem qualquer desenho ou prévia modelação, peças de muito interesse, muito para além dos brotescos do Minho. De certo modo, as suas esculturas lembram-as do Aleijadinho, o genial escultor do barroco brasileiro. Mas o granito é bem mais difícil de talhar que a pedra sedão.